O que é que foi agora? Nada. O que é que eu fiz? Está uma coisa mal? Sabes bem que sim. Mas o que é que eu fiz? Essa maneira de comer já te expliquei que isso enerva-me. Não explicaste nada o que é que tem a minha maneira de comer, Guido. Olha, eu vou-me basear, embora estou farta disto. E olha, Delphine, bom apetite e muito obrigada por teres estragado o meu. Fatinha! Diga, seu Delphine! Pode chegar aqui. Diga lá. Faz-me um favor, olha lá para mim a comer. A comer? Sim, a comer. Vê lá. Então? Então o quê? Então está alguma coisa anormal? Que eu me aperceba? Não. Espera, vou fazer outra vez. Mas o que é que eu vejo? Fazer o quê? Comer! Presta atenção. Hum! E? E o quê? Alguma coisa enervante. Oh, seu Delphine, desculpe lá, mas eu não sei o que é que se passa. Se calhar tem que me explicar, porque eu não estou a perceber. Não estás enervada? Sinceramente, estou. Por causa da maneira como eu como. Não, seu Delphine, não. Eu tenho imensas coisas para fazer. O senhor está aqui a fazer-me a perder tempo com uma coisa que eu não estou a perceber. Desculpe lá. Não estou a perceber. Espera, vou fazer outra vez. Sim. Deixe-te a atenção. E agora? Oh, vale a me Deus. Outra vez.